Oi, bom dia, tudo bem com você? Mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu vou levar vocês pra acompanhar um pouco do meu dia, tá? Vai ser um vlog que eu vou gravar pra vocês, tá bom? Já quero te agradecer muito por você ter clicado aqui pra assistir esse vídeo, tá? Você que é meu inscrito aqui, ó, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe muito. Você que não é meu inscrito, ó, um beijo pra você também, que Deus te abençoe. Mas se inscreva aqui, ative as notificações e vocês não deixem de curtir o vídeo, tá bom, gente? Hoje eu vou fazer meu cabelo, então por isso que ele tá preso assim, ó, nem desembarassar, deu tempo de desembarassar. E aí hoje eu vou lá fazer meu cabelo, tá com dois meses e pouquinho, quase três meses, que eu fiz a minha raiz e aí hoje eu vou lá fazer de novo. Então prendi ele aqui, ó, fiz meu coquinho, botei uma pregadeira pra prender e agora eu vou tomar meu café e vou. Porque não é aqui na minha cidade, sabe? Na minha cidade vizinha, então tem que pegar um ônibus pra ir e tudo mais. Tô até um pouquinho atrasada, então vou compartilhar o meu dia de hoje com você. Então, gente, já estou aqui aguardando pra ser atendida, já desembarassei meu cabelo, ó. E já fiz um cara de coisa, só que eu esqueci de gravar. Aí meu cabelo já tá aqui desembarassado e eu tô aguardando pra ser atendida. Sou a quarta. É, eu sou a quarta. Daqui a pouco é eu, graças a Deus. Daqui a pouco é eu, graças a Deus. Tô aqui agora, gente, escolhendo um ventilador pra mim, porque eu tô sem ventilador. Eu tô escolhendo. Agora tô indo pra uma consulta médica. Já tô atrasada, na verdade. Vou encontrar minha mãe lá. Fala, né? Como está? Nós estamos no oftalmogista, né? Nós vamos trocar nosso... Ó, eu só vou trocar a lente, porque eu já falei que a arrumação eu vou usar mesmo. Não, mas eu vou trocar a arrumação e vou trocar provavelmente a lente. Vai aumentar. Porque a lente tá muito fraca. É. Mas eu tô aqui. E o meu cabelo que eu fiz hoje. Troquei minha máscara. Estou aqui agora escolhendo minha lente e a arrumação. Eu falei que eu só ia trocar minha lente, agora eu tô escolhendo uma arrumação. Estou indo virar dessa. Olha esse aqui. Esse aqui foi você. Olha que lindo que você acha. Ai, eu amei esse aí. Esse aqui é o que eu mais tô gostando. Eu amei esse. Eu tô ficando bonita. Mas esse daí deu um destaque. Foi sofisticado. Ui. Então, gente. Já cheguei em casa. Já tomei banho. Vou mostrar pra vocês meu cabelo. Ele não tá perfeito, tá? Ele só vai ficar bom do jeito que eu gosto, sim. Quando eu lavar. A segunda lavagem que eu lavei lá no salão. E hoje é sexta-feira. Eu vou lavar ele de novo. Aí ele vai ficar bom. Já tava eu grampinho aqui, ó. Pra prender. E aí, gente. Eu fui lá mais mesmo pra fazer meu cabelo, né? Porque tava precisando. E eu fui no médico, como vocês viram. Eu fui no médico porque já tava na hora de trocar. Minhas lentes, né? Eu troco uma vez por ano. Então, já tava na hora. Já tava sentindo dor de cabeça. Então, tive que ir lá trocar. A princípio, eu ia permanecer com essa armação aqui. Mas chegando lá na loja, né? Eu vi as outras. Tive interesse de trocar. Então, eu vou trocar daqui a dez dias. Eu já vou tá com meu óculos novo. E reduzir minha dor de cabeça em nome de Jesus. E eu fiz umas comprinhas. Coisa básica. Eu comprei coisa e nada mesmo. Ó. Não gostei. Ela não passou muito creme, eu achei. E eu vou mostrar pra vocês aqui o que que eu comprei. Dias de lutas, dias de glória. Graças a Deus eu consegui comprar meu ventilador, gente. Eu tava sem ventilador mal há tempão. Eu tava sem ventilador há bastante tempo. Eu tava pegando emprestado a minha mãe. E não tava dando. Essas últimas semanas eu tava dormindo sem ventilador. Tava dormindo com minha janela aberta. Tava passando sufoco. Mas aí hoje, graças a Deus, eu consegui comprar ventilador. Meu ventilador, graças a Deus. E ó, ele é bem bonitinho, ó. É dessa marca aqui, ó. Mundial. Gente, eu rodei, tá? Pra conseguir achar um ventilador bom e bacana. Barato. Mas graças a Deus, trouxe pra casa o meu ventilador e o jogo dormindo. E aí, gente, eu também comprei esse creme de pentear aqui. Que eu tava com vontade de experimentar ele. E aí eu comprei da seda. Eu ia comprar também o shampoo. Mas eu optei por comprar só o creme de pentear. E comprei também essa vitamina aqui. Que eu tava precisando de uma vitamina. E aí eu comprei essa daqui, ó. Comprei também. Opa, vem aqui. O meu devocional do próximo ano. Que é esse daqui. Todo ano eu compro um, né, gente? Porque... Cada ano tem um livro específico. Esse ano de 2020 eu tô usando... Aqui... Ai, deixa eu pegar ele pra mostrar pra vocês. Agora em 2020 eu tô usando esse. Tá? Pra quem me pergunta, gente. Eu sou católica, tá? Aí eu uso esse. E o de 2019 tá guardado no meu guarda-roupa. Esse que fica sempre na prateleira. Que fica ali em cima da minha cama. Ficam as minhas blibes e meus devocionais. Aí nesse ano eu comprei esse daqui. Tá? Cada ano, né? Eu compro um. E eu comprei também essa medalhinha aqui, ó. É um pingente, na verdade, ó. Nossa Senhora Aparecida. Comprei. Linda, amei. Queria maior, mas o maior que tinha era esse. Aí eu gostei, amei. Deixa eu botar aqui num negócio branco aqui. Focar. Tá vendo? Linda e maravilhosa. Depois eu vou botar aqui. Gente, o sol está de matar. Eu e minha irmã aqui na rua, né, irmã? Uhum. Ela não vai ser filmada. Eu fui resolver algumas coisas. Gente, olha, eu na rua de novo. No sol quente. Tô com a mesma roupa. Mas já é outra hora. Agora já é três horas da tarde. Eu acabei de sair da terapia. E agora tô indo pra casa no sol quente. Morrendo de calor e de sede. E é isso. Gente, já tô em casa. Meu lacinho aqui, eu adoro ele. Mas toda vez que eu boto, eu fico me olhando. E agora eu vou fazer... Agora eu vou fazer bolo, né? Porque se em algum vídeo meu não tiver comida, não é vídeo meu. Eu vou fazer ele agora de massa pronta nele. Pra gente tomar café. Ó, o bolo é de aipim mesmo. Macaxeira, mandioca, não sei como você chama. Aqui eu chamo de aipim mesmo. É de massinha pronta, ó. Aí eu só vou usar leite, ovos e... Manteiga, margarina. Não sei como você chama também. Então eu vou bater aqui rapidinho. Ó, ovos e manteiga. E eu coloco óleo também. Agora eu vou bater tudo. Ó, já bati, gente. É porque a luz aqui é aquela amarela, né? Não é tão boa não. Já bati tudo. E agora eu vou botar a massa aqui dentro. E vou acrescentar o leite aos poucos. Ó, isso daqui é coco, tá, gente? Coco que tá congelado. Aí eu vou pegar uma colé, ó. Ai, meu Deus. Vou pegar uma colé e vou colocar aqui, ó. Vou pegar mais outra colherzinha. Ai, meu Deus. Gente, filmar com a mão só é complicado, hein? E vou mexer. E agora também, gente, eu vou colocar uma colher. Opa. Eu vou colocar lá uma colher aqui de fermento, tá, gente? Aqui dentro. Uma colher não, uma tampa. Aqui é uma colher, tá bom? Prontinho, gente. Prontinho. Agora vai pegar 45 minutos de forno, tá? Meu forno já tá pré-aquecido. Desde a hora que eu voltei pra... Comecei a fazer, eu já pré-aqueci. Tá bom? Olhem como ficou meu bolo. Não ri, porque é sério. Não ri. Não ri. Olha só, gente. Como que ficou meu bolo. Não sei o que aconteceu aqui. Acho que foi o coco que eu coloquei. Tava congelado. Ai, cacete, tá quente. E queimou. Aqui eu já botei água do café pra fazer, mas eu vou experimentar, né? Olha isso, gente. Tá aqui, quando eu cortar, vou mostrar. Tô sim. Ó, gente, aqui o bolo ficou esfarelado. Mas ele tá bonito, né, mãe? Como você falou. Pão com mortandela e café com leite. Minha professora de português aqui do lado. Ele ficou esfarelado assim, mas ele tá muito gostoso, tá? É o bolo de empim com coco. E eu vou tomar com café. Gente, então, vim aqui finalizar o vídeo pra vocês, tá? Te agradecer, primeiramente, por você assistir esse vídeo até aqui. Por você ter clicado aqui. Já te agradeço. Espero que você tenha gostado. E vou procurar trazer mais vlog aqui pra vocês. Eu sempre esqueço de gravar. Eu faço bastante coisa. Eu sempre esqueço de gravar. Porque eu ainda não tenho o hábito de gravar vlogs, tá? Mas eu vou gravar mais vlogs pra cá. Até porque eu gosto. Não se esqueça de curtir o vídeo. Você que não é meu inscrito, se inscreva. Porque eu quero te encontrar aqui nos próximos vídeos. E eu vou deixar aqui nos próximos vídeos.